Olá, boa tarde. O Terrimar de hoje leva você à cidade de Xampreta, a 98 quilômetros de Maceió. Lá, a sétima geração de uma família alagoana mantém um museu que guarda parte da história do clã e também do desenvolvimento econômico da região. Uma serra enorme, com 849 metros de altitude. A segunda maior do estado, conhecida como Serra Alisa ou do Cavaleiro, cercada de beleza, misticismo e lendas. Xampreta fica na micro região serrana dos quilombos, a 98 quilômetros de Maceió. Antes pertencia à Viçosa. O município faz parte da área de reserva da biosfera da Mata Atlântica, o que está bem caracterizado em fazendas da região. A Recanto é uma delas, hoje cuidada por três irmãos. A sétima geração da família Barros Correia. Uma história que começou há 113 anos. A casa grande preserva as características dos tempos do antigo engenho e guarda um rico acervo entre fotografias e peças que conta toda a trajetória da família. A sala especial leva o nome de Olímpia, a bisavó dos irmãos. Antes, como é que era essa fazenda? No início, a fazenda vivia do comércio de produtos agrícolas, porque existia uma população que morava aqui, que era um parceiro do dono da fazenda, que era o Irmaia, e não existia indústria. Depois, em 1900, quando o meu bisavô, Otto de Barros Corrêa, mudou para cá, ele criou o primeiro engenho aqui da região. ...que chegou aqui em 1910. E a partir daí, foram aposentados os animais e o engenho passou a ser movido por uma máquina a vapor. Bem, aqui tem muitos objetos da época, máquinas de costura. Isso aqui também era um... É, aqui nós fizemos um memorial que ele conta vários períodos da história. Não só essa época do engenho, mas também a época dos meus pais. Toda a evolução. Toda a evolução. Então, é uma máquina de 16 milímetros. Meu pai gostava muito de fotografia e de cinema. Olha, Falko, dá para você filmar, Falko. Dá para mexer com ela. Tem um projetor e nós temos também a filmadora. Ali já vem o Museu do Ipiranga, em São Paulo. Nós estivemos lá e percebemos que nós éramos contemporâneos daquele museu. Aquele museu foi feito para comemorar o centenário da independência no Brasil. Aí, nós tínhamos peças idênticas a que nós tínhamos aqui e que estavam aí guardadas sem se apresentar aos nossos visitantes. Aí, fomos juntando, procurando, pesquisando e nasceu esse pequeno memorial aqui da história da fazenda. Entre as peças se destacam este sino e esta cruz, datados de 1888. O terceiro, na terceira geração, que foi o Firmino Maia, ele, para fazer o casamento da sua primeira filha, que inclusive está no livro que a Olímpia Maia escreveu, a Lica, ele construiu uma igreja e comprou esse sino e essa... ...de bebedouro e tinha uma fundição. E ele comprou esse sino em 1879. Essa igreja foi construída onde? Na fazenda Boa Esperança, que é a origem da fazenda Recanto, onde os maias começaram a sua trajetória aqui em Viçosa. E esse sino toca? Esse sino toca. Ele funciona. Vamos lá. Antes de iniciar essa reportagem, eu tive o privilégio de ler uma obra prima, rara, que é o romance de Olímpia. Olímpia é a bisavó, foi a bisavó dos Barros Correia. E a história dela está nesse livro, até onde ela pôde contar. E a dona Olímpia, nesse livro, dá para perceber que ela era uma pessoa muito determinada, muita garra, uma personalidade muito forte. E os Barros Correia herdaram bem isso aqui. A Olímpia, que era casada com o Barros Correia, eu gostaria de saber quem nessas fotos aqui é a dona Olímpia. A dona Olímpia é essa aqui. Que nós agradecemos demais a ela e veneramos, porque graças a ela é que nós estamos aqui conversando. E dá o nome dessa sala, né? Ela é o nome dessa sala. Dá o nome dessa sala. E ela foi casada com o Otton, que é esse aqui? O Otton de Barros Correia, que faleceu novo, com 55 anos, em consequência de uma queda de cavalo. E ela, mais uma vez, mostrou sua determinação e segurou o patrimônio e os negócios praticamente sozinha, que o filho era muito novo. Essa aqui dona Olímpia, né? Já velhinha, né? Morando aqui nessa casa, ela terminou os seus dias aqui. Não faleceu aqui, porque foi pra Maceió passar os seus últimos dias lá pra morrer com mais conforto. Nasceu na Fazenda Boa Esperança, que é aqui pertinho. Pertinho, que faz parte do conjunto hoje da propriedade, né? Só que o nome se tornou recanto, porque foi o nome dado por ela quando se casou e veio morar aqui. Gente, tem uma peça aqui, tem várias, né? Que eu não sei pra que servem. Mas tem essa aqui, que é uma curiosa, nada melhor do que o museolgo da casa. Ricardo, pra que serve isso? O que é isso, pelo amor de Deus? Isso eu acho que foi inventado pelas mulheres dos coronéis. Sem dúvida, que não apareciam na época tanto por causa do machismo da época. Exatamente, então elas, pra evitar que elas tivessem que tirar a bota do coronel, por exemplo, como essa bota aqui, a bota de cano longo, que era usada pra andar a cavalo, ele não conseguia, o coronel não conseguia tirar a bota. Então, o que é que faz? Eu vou mostrar com a minha. O coronel se sentava, tava o pé aqui e ele sozinho tirava a bota. Lá fora, pra não sujar a casa também? Pra não sujar a casa e evitar que a mulher do coronel tivesse que se abaixar pra puxar a bota do pé dele. Coincidência ou não, e pra quem não sabe, os Barros Corrêa também levam no nome o Nogueira, que vem até primeiro, não é, Ricardo? Vem primeiro, porque ele vem pelo lado materno. Então nós somos primos? Primos, sim. Não sabemos agora, né? Nós viemos de Portugal, lá na polva de Vazim e de Beriz. E essa é a família Nogueira? Essa é a família Nogueira. O primeiro lá de cima é o meu bisavô, pai do meu avô, Aloysio Nogueira. Ali a esposa dele, a minha avó, Edith Nogueira. E aqui vem o lado da família da minha avó, que também é de Viçosa, são os Vasconcelos. Que por coincidência, não tinha nada a ver com a Fazenda Recanto, mas também são viçosenses. Esse era o cantinho também especial, tem objetos aí utilizados pela dona Olímpia, a Dinda? É, ela aqui cuidava dos seus empregados, que eram amigos dele, criados aqui na casa dela. E entre algumas peças antigas dela, tem essa balança, que ela formulava os remédios na época dos empregados aqui. Aí tem a balança, tem o macerador, tem as seringas, os termômetros antigos que ela usava. Aqui tem peças interessantes, essa chave é antiquíssima, né? Era a chave da porta do engenho. A vela do candeeiro que não existe mais. A vela do candeeiro que não existe mais.